O que é o meu pai? Eu sou eu, foi meu pai quem me fez assim Quem quiser que me faça outro se acha que eu sou ruim Me entrego cego a verdade, me desconheço no tempo No espelho sou vaidade, sou parte do tempo e do vento Eu sou eu, foi meu pai quem me fez assim Quem quiser que me faça outro se acha que eu sou ruim De mim não tem videotape, nenhuma imitação Já fui buscar minha origem, encontrei gente boa e ladrão Eu sou eu, foi meu pai quem me fez assim Quem quiser que me faça outro se acha que eu sou ruim Na roda me faço em samba, num teorema me explico Pra resolver não a bamba, cada vez mais me complico Eu sou eu, foi meu pai quem me fez assim Quem quiser que me faça outro se acha que eu sou ruim Sou cidadão deste mundo, orgulho da geração Sou sério, certo e sisu, de uma pilha enlugada o coração Eu sou eu, o brasileiro solteiro maior Quem quiser que me faça outro se é capaz de fazer melhor Eu sou eu, o brasileiro solteiro maior Quem quiser que me faça outro se é capaz de fazer melhor Para, para, melhor Eu sou eu, o brasileiro solteiro maior